Como é que tá o piso da sua casa? Tá preparado pra festa de final de ano? Tá preparado pro Natal? Dá tempo de deixar o piso mais bonito até o Natal, João? Dá, com certeza. É só ligar pra Europiso que vocês vão fazer aquele orçamento no Capricho e instalar o antes do Natal? Com certeza. Você garante isso? Garanto, com certeza. Poxa, vai, pensa agora, pensa junto comigo. Chama o maridão, vamos colocar um piso bonito, gente. Carpete de madeira tá outra cara. Sabe aquele carpetezinho de nylon que já tá sujo? Não adianta você tentar limpar. Você já passou álcool, já passou vinagre, já passou carpete, já passou de tudo. E ele continua aqui um jeitinho. Troca por carpete de madeira. É sofisticado, é limpo, tem já o seu alto brilho, é super prático pra limpar. E aqui na Europiso, eu vou colocar a cena de primeiro e o preço tá nota 10. Presta atenção que você vai gostar. Olha, aqui eles têm uma variedade muito grande do ouro piso, né? Tem todas essas madeiras. Você vai vender a quanto? O ouro piso R$29,90 colocado com todos os acessórios. Rodapé, manta, mão de obra e redutor de madeira. Você tá brincando? R$29,90 m² colocado com tudo incluído? Tudo, tudo, tudo. Na sua casa é esse preço. Gostou? Faça as contas, você vai gastar tão pouco pra deixar a casa muito mais bonita. Quer ver? Olha, tem aqui o imbu maciço, não é isso? Esse é um piso maciço, tá? É um assoalho e tá custando 10 milímetros. 53 também colocado com todos os acessórios, tá? Isso é pra você que precisa de um piso extremamente resistente, com aquela durabilidade campeã. Agora, o Lammet, ele também é muito resistente, ele não risca. É aquele piso holandês, sistema de encaixe perfeito, R$44,90. R$44,90 também na promoção. Metro quadrado colocado, tá? Tem várias tonalidades pra você escolher. Além disso, eles trabalham com papel de parede, tem vários álbuns bonitinhos pra você escolher. E estão te esperando de segunda a sexta, das 8h às 6h, no sábado das 9h às 4h, domingos das 10h à 1h. Rua Acuruí, 109, no Tatuapé. É continuação do Antônio de Barros, no finalzinho do Antônio de Barros. Telefone daqui? 293-2631. 293-2631. Liga Europiso.